Olá, concursantos e concursanas, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo para mais um vídeo aqui com vocês. Hoje eu quero dar uma de professor de português, que eu não sou, tá? Mas vou tentar ajudar aqui vocês com o quê? Com os erros que eu mais vejo concurseiro cometer. Talvez até tenha alguns que eu vejo até que poderia estar aqui nessa relação, mas são até básicos que eu nem vou falar, tá? Mas realmente, concurseiros, até concurseiros de ponta, eu vejo cometer muitos desses erros aqui, por isso que eu gostaria de dar um toque para vocês. Posso falar alguma bobagem, acho difícil, porque isso aqui é coisa que eu já sei já há um bom tempo, mas vai que algum professor de português fale a exceção da exceção, aí tudo bem, gostaria até que colocasse aqui nos comentários, que eu coloco depois no texto descritivo aí debaixo do vídeo. Mas eu acredito que não, tá? Então, por favor, preste atenção nisso aqui, que são coisas que podem fazer você perder pontos na sua redação ou futuramente até no seu trabalho. Isso porque eu estou cansado de ver colegas, até leis escritas com alguns desses erros aqui, livros de concurso para caramba com os mesmos erros, e eu quero dar esse toque. Vai ser uma aula um pouco diferente, porque eu vou falar lendo isso aqui, eu não vou dar aula aqui numa mesa digitalizadora, num quadro, nem nada, eu vou falar para vocês e comentar aqui alguns desses erros. Não deixe de assinar aqui o nosso canal do Médio de Estudo, clique aqui embaixo, inscreva-se, clica no sininho também para você ser avisado dos próximos vídeos, curta a nossa fanpage do Facebook, e estamos aqui para ajudá-lo sempre com vídeos pelo menos semanais. No mínimo, uma vez por semana você tem um vídeo aqui, às vezes a gente faz até mais de um vídeo por semana. Então, vamos aqui aos 13 erros de português que os concurseiros mais cometem. Vamos lá, colega, vai ser um vídeo meio estranho, como eu falei, eu vou lendo o papel aqui e falando para vocês. Primeiro erro, onde e aonde? Meu amigo, vamos lá, onde dá uma ideia de permanência, tá? Em que lugar? Então, vamos lá, onde você nasceu? Aí vem um concurseiro e fala assim, Alex, aonde você nasceu? Aonde como? Eu não nasci correndo, não, eu não sou usando boat, não, meu amigo. Eu nasci num lugar certinho, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Morro do Dendê, ruim de invadir, foi lá. Então, é onde você nasceu. Aonde tem que dar ideia de movimento. Geralmente você usa com o verbo ir, com o verbo chegar. Então, você vai lá. Aonde você vai? Aí, tudo bem. Beleza? Porque aí você vai. Beleza? Então, tá. Agora, o que eu queria falar mais do onde é o seguinte, que esse erro do onde, do aonde, ele é menos comum do que o outro erro do uso do onde. É que o uso onde em tudo, no meio das frases. A gente só usa onde, meu amigo, quando quiser se referir a um lugar físico. A um lugar físico. Põe isso na sua cabeça. Aí você pega aqueles livros de exatas, o livro de contabilidade, tá lá. Onde PC igual a passivo circulante? Onde X igual a número de indivíduos? Que onde, meu amigo? É em que. Não use onde. Então, a maioria... Aqui, ó. Havia um tempo onde estudava muito errado. Não é não. No qual. Entendeu? Às vezes você usa em que? Usa no qual. Cuidado com esse onde. A maioria das vezes que vocês encontrarem onde escrito por aí está errado. Onde tem a ver com o lugar físico. Beleza? Segunda dica. Através. Um dia desse, essa semana, eu vi um livro. Não vou falar o nome da matéria para não pegar mal para o autor, tá? Mas eu vi um livro vendendo assim. Vou falar o nome de uma outra matéria, tá? Direito Romano Através de Exercícios. Falei, caramba, como assim? Através, meu amigo. Ele tem que atravessar alguma coisa, tá? Você, eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Minha esposa falando. Viu meu marido bêbado chegando através do olho mágico da porta. Aí tudo bem. Ela viu através do olho mágico. Através do buraco da fechadura. A bala passou através do vidro. Ele atravessou alguma coisa. Aí você usa o Através. Se não for isso, você vai usar por meio de, por intermédio de, mediante. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então lá, Direito Romano por meio de exercícios. Direito Romano por meio de exercícios, né? Através de exercícios, tá? Então, quando a gente fala assim, vamos entender este assunto através de exemplos. Como assim? Através de exemplos? Tu vai atravessar o exemplo? Vai atacar uma flecha, vai dar um tiro nele? Não vai, né, meu amigo? Então, por meio de exemplos. Mediante exemplos. Tranquilo? Nada de através. Novamente. 90%, 95% das vezes que você vir, você vir, hein? Não é você ver. Que você vir através por aí, está errado. Põe isso na cabeça. Se olhar um Através, um troço deve estar errado. Vai por mim. Deve estar errado. Beleza? Cuidado com isso. Eu já vi uma redação corrigida, salvo engano, pela banca FCC. Tinha lá um risco lá no Através. Do lado, a pontuação lá que tirou de ponto do colega para ele ficar esperto. Porque eu não tinha visto esse vídeo aqui mesmo, porque eu não tinha gravado ainda, né? Então, vamos lá. O mesmo, outro erro. Novamente. 90% das vezes que você vir mesmo por aí, está errado. Ele não pode ser usado no lugar de pronome ou substantivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui, cheguei a um contribuinte, lavrei um alto de infração nele e falo assim, o contribuinte está ciente da multa. E o mesmo deve pagá-la logo. Que o mesmo? O nome do cara é mesmo? Entendeu? Eu não posso pegar e usar isso aí como um pronome. Eu não posso. E ele deve pagá-la. E não o mesmo. Agora, aquela frase do elevador, né? Toda a lei municipal dos 5.570 municípios desse Brasil, eles não consertam o português. Todas estão erradas. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Que mesmo? É o nome do ascensorista? O nome do cara é mesmo? O mesmo está lá dentro do elevador? Não existe isso. Se ele se encontra parado neste andar. Tranquilo? Não existe esse mesmo nesse caso. Agora, quando que está certo? Pô, vamos lá. Eu mesmo multei a empresa. Eu posso falar. Não, quem multou a empresa? Fui eu mesmo. Aí, beleza. Foram elas mesmas que foram até lá. Aí, tudo bem. Agora, usar mesmo como pronome ou substantivo, nem pensar. Outra frase. Os candidatos estão bem preparados, porque estudaram muito. Amanhã, os mesmos arrebentarão na prova. Não, meu amigo. Eles vão se arrebentar na prova de português. Porque isso aí está errado. Eles arrebentarão na prova. Nada de os mesmos arrebentarão na prova. Beleza, já foi o terceiro errinho. Quarto erro. Mas e mais. Olha, eu vou falar para você, meu amigo. Eu espero que esse vídeo não seja para você. Mas dói. Dói. Quando eu vejo mais no lugar de massa. Caramba, mais. É contrário de menos. Alexandre, estou estudando há dois anos. Mas ainda não passei. O que mais? O que mais? É mais. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, porém. Caramba, meu amigo. Mais. É contrário de menos. Aí, toda hora, eu estou aqui no zap e vejo. Ah, mais. 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 Eu falo, mais o que, meu amigo? Tu quer me ensinar matemática? Não é mais, não, meu amigo. É mais. Tranquilo? Sem o i. Beleza. Mais. É contrário de menos. Fim de papo. Zé Fini. Curto e grosso. Quinto erro. Agente junto e agente separado. Vamos lá. Agente separado é nosso. Agente junto é profissão. Eu sou agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Este agente, assim como o agente 007, ele é junto. Agora, toda hora, vocês vão ver escrito por aí. Agente estuda e não passa. E se agente junta, eu falo, pô, quem é esse agente que estuda e não passa? É um agente fiscal? É um agente sanitário? É um agente da Polícia Federal? Entendeu? É um agente 007? Entendeu? Não tem como. Beleza? Agente junto é profissão. Agente separado, você pode trocar pelo nós ali, obviamente, mudando o verbo. Beleza. Sexto erro. Cada. Cada, meu amigo, é um adjetivo. Toda vez que você usar a palavra cada, você tem que especificar o final. Vou dar um exemplo aqui para você. Alex, eu vou fazer prova agora para a fiscal de Santa Catarina e tem três, são três provas de 80 questões cada. Cada o quê? Cada uma. Cada prova. Tranquilo? O cada sempre tem que ter alguma coisa especificando depois. O cada não pode estar perdido no meio do mapa. Beleza? Então tá bom. Oito. Como é que a gente usa apóstrofo na língua portuguesa? Ah, eu vou prestar concursos para os TREs. Aí, põe TRE maiúsculo, beleza. O Szinho minúsculo, beleza. E mete um apóstrofo. Não, meu amigo. Não tem esse apóstrofo. Ah, CDs. CD maiúsculo. Szinho minúsculo. Sem a virgulinha em cima. Sem o apóstrofo. Beleza? Então farei concurso para os TREs. Sem apóstrofo. De preferência, o Szinho minúsculo, tá? Mais e maiores. Nono erro. O juiz pediu maiores detalhes sobre o caso. Caramba, meu amigo. Você quer expressar uma quantidade e não um tamanho. Maior e menor é para tamanho. Não é para quantidade. Quantidade é mais e menos. Então, você vai falar. O juiz pediu mais detalhes sobre o caso. Ele quer um detalhão? Ele quer um detalhe grandão? Então, por que você fala os maiores detalhes? Aí, você entra no site, está aqui. Para maiores informações. Fala, não. Então, agora eu quero uma informação grandona. Eu não quero mais informações. É para mais informações. Beleza. A ver e haver. Vamos lá. A ver. A espaço. Ver do verbo ver. A ver do verbo haver. H A V E R. Para o paulista, V H A V I R. Então, beleza. Entenderam isso? Qual é a diferença de haver separado sem H e haver do verbo haver com H? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí, escreve com H junto. Como assim, cara? Nada a sem o H, espaço, ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem o verbo haver aí no meio. Beleza? Concurseiro que erra isso, não tem nada a ver, ok? Não tem nada a ver. Separado, sem H. Beleza. Já foram, então, dez erros. Vamos para os três últimos. A e A. A. Só o Azinho. E o A do verbo haver lá. H A. Acentozinho no A. Beleza? A, meu amigo, com H é passado. É para trás. O Azinho, somente ali, é para frente. Ele é um futuro ou então uma distância. Vou dar um exemplo para vocês. Estudo há dois anos. Caramba, isso aí toda hora. Se eu fizer um pente fino nas mensagens do YouTube, meu amigo, é campeão de audiência. O mais e esse A. Estudo há dois anos. Aí põe só o Azinho. Meu amigo, você estuda dois anos para frente? Tu sabe, hein? Não vai ter teu concurso. Você estuda há dois anos. Então, H A. A, acento. Beleza? Quando eu me formar daqui a um ano, aí é Azinho. Daqui a um ano, aí é um Azinho. Estamos a dois quilômetros da prova. É uma distância. Azinho. Estamos a dois quilômetros da prova. Então, cuidado. Outra coisa também que é uma redundância muito comum. Há dois anos atrás, não precisa. O A com H já é passado. Então, você não escreve o A atrás. Isso tira ponto de redação. Isso é uma redundância. É igual elo de ligação, encarar de frente, subir para cima, entrar para dentro. É a mesma coisa que você fala há dois anos atrás. Se já está usando o A, é passado. Se fosse para frente, você ia falar daqui a dois anos, aí seria o Azinho. Como você falou, há dois anos com H, é há dois anos. O atrás não precisa. Ele está sobrando. Tira ponto da sua redação. Tranquilo? Desmitificar com desmistificar. Por que essa pergunta? Porque tem lá o livro, a contabilidade geral 3D. O 3D é de decifrada, descomplicada e desmitificada. Aí já teve concurso que falou, mas não é desmistificada, não. São coisas diferentes. Vamos falar. Desmitificar, sem o S, é desfazer um mito. É mostrar que algo não é tão absurdo assim. O desmitificar é desmascarar. Lembra que tem desmascarar, não tem S e depois S? É a mesma coisa que o desmistificar tem o S e depois S. É quando você quer acabar com alguma falsidade, alguma enganação. Então, quando está lá contabilidade desmitificada, a gente sabe que contabilidade é difícil. Mas ela não é uma enganação. Não existe toda a ciência da contabilidade. Não é uma fraude aquilo. Então, você não está desmistificando a contabilidade. Você está desmitificando a contabilidade. Está desfazendo um mito e não um engano. Beleza? Última. Qualquer e nenhum. Você não usa qualquer em frase negativa. Você usa nenhum. Porque, volta e meia se escreve, não vejo qualquer risco em me dar mal nessa prova. Além de ser estranho isso aí, meio prepotente, mas não vejo. Tem um não. É uma frase negativa. Então, você não usa qualquer. Você usa nenhum. Beleza? Não vejo nenhum risco de me dar bem nessa prova. Beleza? Pessoal, foram 13 dicas rápidas aqui de português. Espero que sirva para vocês, que vocês não esqueçam. Espero não ter falado nenhuma bobagem. Eu já falei, eu já corrigi muita gente aí errado nisso. Um grande abraço. Não esqueça de assinar o nosso canal. Põe aqui embaixo também as dúvidas que vocês aprenderam aqui que eu dei um toque. Se você ficou com alguma dúvida, que falar sem anotar é meio estranho, tá? Eu comento aqui embaixo também. Falei o que você aprendeu. Falei outro erro muito comum também. Vamos conversar aqui embaixo. Põe seus comentários. Assine o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima semana.